Olá, você está no canal Simplificando, meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o ALEGRA. O ALEGRA é um remédio antihistamínico que tem como princípio ativo o cloridrato de fexofenadina. Após a gestão, o efeito do medicamento inicia-se dentro de uma hora e tem ação máxima dentro de duas ou três horas, prolongando-se por 12 horas. O ALEGRA é indicado para tratar reações alérgicas como rinite alérgica, incluindo espirros e obstrução nasal, prurido no nariz, no palato, na garganta e nos olhos, coriza, conjuntivite alérgica com sintomas de lacrimejamento e vermelhidão nos olhos, febre do feno, que é causada pelo pólen de algumas plantas, alergia na pele como os da urticária, que são erupções avermelhadas na pele, que causam coceira. Os efeitos colaterais do ALEGRA podem ser dor de cabeça, sonolência, vertigem, náuseas, dificuldade de respirar e vermelhidão. O ALEGRA é quando indicado em pacientes com impersensibilidade a qualquer componente da fórmula e para crianças com menos de 12 anos. O uso na gravidez e durante a palamentação deve ser evitado e a ingestão deste remédio deve ser de acordo com a indicação do médico. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.